E agora a próxima música que nós vamos cantar é uma música gravada por Cascatinhana que todos vocês conhecem, se chama Meu Primeiro Amor E eu quero agradecer a presença ilustre do... Oi querida, tudo bem? Nossa amiga Obrigada Dona Meire, obrigada Dona Meire, do nosso querido amigo, do nosso pai Maestro Mário Campanha Um aplauso especial pro Mário Quem não está aqui à toa, que vocês já sabem que daqui a pouquinho vai ter uma grande surpresa Não tá à toa não É, não dá Então agora, Meu Primeiro Amor pra gente cantar junto, tá bom?